A mudar, o Danilo perdeu aquela bola, o Atlético arrancou e a torcida gritando o Alex. O Alex tá no banco de reservas. Hoje o Corinthians tem o Alex e tem... Não demorou muito pra atender o Titi, não olha o Atlético chegando com o perigo. Para a perigosa, o lance do gol! Gol! Leonardo Silva! Do Atlético! Enquanto a torcida do Corinthians comemorava, o Alex indo pro jogo. O Galo faz a jogada rápida, o cruzamento encontra. Olha a jogada rápida, ó. Bernardo, Carlos César, Daniel Carvalho e a cabeçada do Leonardo pro fundo do gol! O Atlético abre o placar no estádio do Placogu. Quinto gol do Leonardo Silva no campeonato brasileiro. Volta a bola pro time do Corinthians, Emerson. Passou o Alessandro, vai pra área o Adriano. Também o Lietz, o cruzamento, o Lietz de cabeça! Gol! Lietz do Corinthians! Passou o Alessandro! O jogo inteiro, o Bernardo conseguiu chegar na hora exata. Nesse momento, um espaçozinho, o Alessandro cruzou. O artilheiro Lietz do Alessandro fechou com a pequena área na grande área. Pestou firme pro fundo do gol! A torcida do Corinthians comemora, o Corinthians empata a Lietz do Alessandro. Neto Berola, boa jogada do Neto. Chegou dividindo o Castanho. Olha a sobra de bola pro Emerson. Botou na frente, o Lietz do Alessandro capela à direita. O Adriano apareceu, saiu da cara do gol! Gol! O Adriano do Corinthians! Muito em forma, mais ou menos em forma, fora de forma. O cara tem uma canhota que todo mundo conhece. O Castanho dividiu. O Emerson rolou. E a canhota do Adriano funcionou. Se ajeitou. E outro goleiro, o Renan bateu pro fundo do gol. Adriano! Ele faz o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Que pode ser um gol fundamental nessa história do Campeonato Brasileiro. Toma agora, vibra, tira a camisa. Festeja Adriano, primou o gol dele. O primeiro encontro de Adriano com a fiel, com a bola na rede. Adriano, camisa 10. O Corinthians vira o jogo. O Adriano toma cartão amarelo. E nem deve se importar, mas tomou o cartão amarelo. E o Pacaembu enlouquece. O Brasil, camisa 10. 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 O Brasil, camisa 10.